Toda vez que eu olho, Toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso em lhe dar, O meu amor, Meu coração, De viver, De amar, De conquistar, Eu amo você, Mãezinha, Eu amo você. Eu amo você, Mãezinha, Eu amo você. Toda vez que eu olho, Toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso em lhe dar, O meu amor, Meu coração, De me encontrar, De me amar, De conquistar, Eu amo você, Mãezinha, Eu amo você. Eu amo você, Mãezinha, Eu amo você. 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 Obrigado.